Festa do Molotov A gente que os dugs went after him Are the kind of Tommy helping us This taxi That your livelihood? Yes, sir I feel a sense of responsibility here So I'm going to set you up with a small loan Enough to get that cab in yours fixed up I appreciate that, sir But I'm not looking for a handout Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight Yes, I heard Okay, Tommy Angelo All the Morello's grills hang out at a bar he owns Paul, you know the place Sure do, boss Good You can ride along with Tommy There's a lot right next to the bar Where they park their cars Go smash up a few tin cans Send Morello a message He can't rough up hard working Joe's in my neighborhood Without getting a black eye Thank you, Mr. Salieri I won't let you down And Tommy When you get back We'll talk about what's next for you Ah, caralho, que é impressionar o Godfather Okay Sure Aumentar um pouquinho o volume Aumentar um pouquinho o volume Aumentar um pouquinho Olha em volta do bar Cabbie We're helping him out He's gonna drive the boss? Nah, you don't lose your job that easy I hate Carata para Salieri Escrevo para informá-lo da minha alegria Por saber que o senhor pretende comparecer ao casamento da minha filha Se houver alguma providência que o senhor deseje, me avise por favor Será um dia maravilhoso Que com a sua bênção, será ainda mais especial e memorável Seu leal amigo Giovanni Romano Giovanni Romano Now, I'm watching this Got it? I got it Já tá mergulhando de cabeça aí, rapaz Já quer impressionar o chefão Provar que é brutão Proibição here to stay Produção e venda de álcool devem permanecer ilegais Em um discurso à imprensa, o presidente Herbert Hoover reiterou que o nobre experimento da lei seca Permanecerá em vigor, forçado a responder as críticas dos democratas Hoover também prometeu um departamento de proibição mais eficiente Com mais recursos para evitar ajotagem e contrabando Essas máfias aí dessa época era tudo em torno de bebidas, né? Que eram proibidas Basicamente um tráfico de drogas Peguei uma cartinha aqui, mano Come back later With poly Or send The bars are closed For you, I'm afraid A lot of poly Anyways, I got places to be Okay, come through this way I'll take you to Vinnie first He's a loud mouth, but Frank and Adon have known him since forever What's he do? We go see him whenever we need to do when he, uh, heavy lifted We make sure we're well healed for when there's trouble So we're grateful for his dough But we gotta go Long drive back to him Yeah, por enquanto esse jogo tá bem mais Mafia 2 do que Mafia 3, né? As primeiras missões tão interessantes e tal O Mafia 3, ele tinha primeiras missões muito interessantes Mas depois ele complicou Oh, chao, poly Oh, she's gonna sing Who's this then? Vinnie This here's Tommy Angelo We're doing a little job together All right, good, good Hey, you just need bean shooters or rods? Nah, we just need something to write off a few cars Huh Oh, I got just the thing This classic should do the trick Hey, if the bat don't work out for use I got a few cocktails here Ai, ai, ai Careful with them, não Don't want to burn off your short ears Good to meet you, Todd Oh, que love molotel I'll straighten them out Oh, com licença Eu tô vendo ali a revistinha, rapá Eu tô vendo Pera, deixa eu dar uma boa olhada de longe aqui Né? You know Tá, é uma revista normal por enquanto Não é playboy Pulp Fiction apareceu a conquista ali embaixo Olha ali, mano A clássica, véi A Thompson dentro do case de Case de instrumento musical Clássico demais, caralho Mano, se nessa época eu visse um cara com um case de instrumento musical andando na rua Eu ia manter distância, rapá Ralfi's in the garage He's a special kind of idiot But he's got away with cars I don't get how this moron gets in just a part But I'm telling you It's like some kind of black magic Hey, genius! Get your head out of your ass What the fuck there, Papali? You can't just sneak up on a guy like that I'm sorry, Ralph I'm just busting your balls See, you're still a little limping Guess we got two cripples working here We ain't nothin' alike You got that, Ralph? Sure, Papali Yeah Tommy Tommy Angelo Good to meet you Like I said Ralphie here's a crack deck But you bring him a stolen car He'll make it yours Tom and me, we got a job to do We need some wheels How about this one, Papali? It ain't a ha-ha-ha-hat ride, but it'll get you across the town All right, let's go You're driving And don't let me catch you loafing off again One day I'm gonna cut your brake line, asshole The guy didn't get out of it Oh, you're giving us this motor I want to show you something about the good life And you're driving something about my market Should've bought 20 years ago If I know Ralph, he probably got it taken out of our yard Yeah, the car's fine It's good to get a change from the cab You don't have to be nice about it This thing's a tin cab So, was that whiskey back there in the truck? Yep, new supplier You guys deal in broad daylight? Normally, nah This was their first drop-off And the cops know better than to come sniffing around our turf Morello The guy whose cars you gotta torch? He's got more friends on the forest than us But we're okay As long as we're careful And I over our shoulder Some of the Canadian whiskey that comes through You want a bottle? Just ask He keeps them back for friends Ah, I'm no big drinker I used to tip-back bathtub gin most days, but Not so much now Ah, the protagonist nunca is drogado, right, man? You don't have to go blind now, though To us, you got a line on the good stuff That's good of you Thanks It's not just the booze we supply, Tom It's the places we deliver to The dames they got in these places The best tables The best food The best skirt Some way to live Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine Sure, sure Besides, all this could get a guy in trouble Trouble says the guy is about to send fire to Morello's parking lot I got you to protect me It'll go fine Well, if it don't go fine Try not to let them see your face Either that, or you hit them so hard they don't remember I like this part of the city The part of the city The part of the city With more nature Beleza Policiazinha ali Fica indicada no mapa Os carros tem gasolina, como vocês podem ver, né? Tem uma hora que esvazia e tal, mas Eu acho que eu nunca passava por esse perrengue no Mafia 2 Não lembro direito agora Tem algum tipo de linha entre as his streets e as Salieri's streets Não, realmente Tem sempre alguns que dê e alguns que dê Mas, em geral, nós olhamos a Little Italy And his guys work North Park And more besides You're walking on the wrong sidewalk In a wrong part of town You start getting a sense you need to be someplace else You can feel it long before they start appearing on street corners to stare you down Okay, it's close by Morello's goons smoke and jaw up front Leave their motors out back They're some lazy bastards They put some guerrilla on guard duty But it's always some no-name schmuck Come on, over here You gotta sneak in and wreck the cars Send a message Okay, go quiet You know how to go quiet, right? Yeah, like that He's got his name, guys He'll get there someday No one sees our heads No one tries to A voz desse polen, mano. Ei, o que você está fazendo lá? O que? Um cara que não sabe o que o idiota te chamou de guardar aqui. Dino, o Dino falou. Dino? Os caras de Salieri estão no meio da cidade, tentando pegar o Morello um cara negro. E o Dino Mixi Carton? E o Dino Mixi Carton? E é assim, eu tenho! Vamos pegar o corpo? Ah, tem essa mecânica aqui. Arrasta o cara para um lugar escondido. Vamos botar o cara aqui. Fica aí, meu amiguinho. Tá, isso aqui é para abrir o seletor de armas. Eu acho que eu posso mudar. Ah, eu tenho que mudar isso aqui. Já estou acostumado com o outro. Espera aí. Vamos mudar, espera aí. Vamos lá, Tom! Nós estamos contra ele aqui. Espera aí, espera aí. Feira aí, vai pular. Fala aí, depois vai para sair de carro. Vamos lá para voltar. Fala aí. 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 Vamos ver algumas flores. Eu amo o cheiro de pintura de fogo. Ele está lançando para trás, mano. Você não quer ouvir isso? O Bloco ouvir isso. Nós temos que ir. Nós podemos pegar o carro de Dino. Como você sabia que era o carro de Dino? Eu não te gosto. E você tem um bom carro? Eu vou saber onde você está. Repórteres de ferramentas de fogo no Parque do Norte. Como é que pega aqui? Ok. First aidzinho. Segura o E para arrombar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deixe ele sair. Ah, diabos. Nós temos policiais. Então, ah, o que fazemos? Nós os perdemos por conduzir realmente rápido e ficar claro deles. Parece bom. Agora eles estão pôs. Mas não vamos eles realmente pôs. Ok. Nada tranquilo. Ok. Nós os perdemos. Estão em cima até que eles perdem o interesse. Tá, aquele ali está de costas. Só dirigir de boa aqui. Se aparecer alguma polícia na minha frente... Nessa ponte não tem o que fazer. Tem que esperar as estrelinhas sumirem ali pelo jeito. Daí eles perdem interesse. Aí eu boto o limite de velocidade de novo. Opa. Opa. Ops, 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 ops. Consegui. Tinha a polícia na frente, por isso que eu virei ali. Tinha a polícia. Tinha a polícia, claro. Mas Morello tem o guão em seu pocket. Como se sentiu? Sentiu bem? Como se sentiu? Tinha a cara. Tinha a carinha. Tinha a carro do Dino. Sentiu bem? Sim. Acho que sim. Não tem tempo como a primeira vez, Tom. Não se sente melhor. Você acha que é para você? Essa vida? O que é para você? Ei. Eu estou apenas perguntando. Eu gosto de perguntar. Eu gosto de perguntar. Eu acho que todos os dias você e Sam vão panel beat motores em parquing lotes. Ah. Tem dias, tem dias. Tem dias mais tarde. Tem mais de uma introdução do que eu nunca tive. Você nunca conseguiu beat up Dino's pals e pegar o motor? Não. Estou enough carros para ser notificado, eu acho. Quando eu fui preso por os policiais, eu não me lembro. Eu não me lembro. E um dia, eu me encontrei em casa em um bar com Vincenzo. Tem anos atrás, e eu ainda estou lá. Então, eu tenho a suit agora, e Vini é um velho. Eu sempre pensava que para ser em uma família, você tinha que ter mais... ...connexões. seu irmão, ou seu irmão, ou... Oh, alguns carros? Claro. Seu irmão se tornou feito. Ou você gostou do Carlos, o papo de volta com o Don. Isso significa que você tem mais confiado quando você começa. Mas tem muitos de nós que vêm na rua. Eu acho que nós vamos pegar você em frente ao boss, então nós vamos pôr uns alguns. Bem, eu não tenho planos, então... Bem longo o diálogo, né mano? Para esse trecho. Pior que eu liguei o limitador de velocidade. O que aconteceu com o carro que eu te enviou? Ficou. Por que? Era um coelho. Esse é melhor. Um melhor carro com uma janela brilhante? A Russia nunca matou ninguém. Ele ainda está com você, então? Algumas. Sim. Ei, boss. Está terminado. Não tem problema? Nada que nós não conseguimos, Sr. Celiari. Boa, boa, senta aí. Você vê Morello? Não. Mas ele vai ficar bastante pissed quando os garotos disseram o que aconteceu. Ele não vai poder pensar por semanas. Você vê? Essa é a diferença entre mim e Morello. Eu sou um negócio. Eu faço tudo com isso. Cada decisão que eu faço, é o que é bom para o negócio e meus garotos. Mas Morello, ele é um cão. E toda essa anga. Ele faz o cérebro. E quando ele fica louco, ele fica estúpido. Você não tem nada que preocupar com Tommy aqui. Ele foi aces toda a forma, boss. Eu estou feliz de ouvir. Eu tenho um negócio crescimento aqui. Nós poderíamos usar um cara como você para ajudar em torno da bar. Talvez faça algumas errands. Tenho garantido que os pagos estão pagados no tempo. Você up para isso? Oh. Isso seria um honor, Sr. Bom. 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 Dois世界. Simento! E essa pose de luta aí, mano? Então eu não posso entrar ali e falar, porca putana! Proibido palavrão, mano. Eu acho que o motel foi um pouco curto ontem, então eu tenho certeza que ele nos pagou os interesses. O que é o problema, boss? Não deixe a mão em ninguém, se não há outra escolha. Nos clientes precisam entender que nós oferecemos um serviço de valor. Eles precisam olhar para você e ver Santa Mica. Eles precisam acreditar em proteger eles. Então, vamos morrer para os braços. Nós somos melhor do que eles. Mas as billas ainda fazem, e todos pagam. Nós podemos lidar com isso. Vamos ver o Ralph sobre um carro. Ok, boss. Ah, o Vinny disse para dizer que ele tem algo para você, Tom. Vamos para ele primeiro. Provavelmente ele só quer dizer uma história maldita sobre algum cara que tinha 20 anos atrás. A voz desse cara, mano. É muito irritante a voz desse cara, cara. Pauli. Olha lá. Olha lá. Cadê o alvo? Cadê o alvo? Boa postura. Realmente maldita. Agora, clica, clica, clica. Bang. Pega tudo nas paredes. Ok? Agora, mostra-me um relógio. Eu abri a chambra e agora você vai. Tudo bem. Ih, rapá. Injogável. Não precisa estar escondido. Pega tudo na sua bolsa. Bom para ir. E quando a atingir começa, vá atrás de algo. E não se machucar. Vem. Obrigado, Vincenzo. Eu aprecio. Ei. O Frank e o alvo, Vincenzo. Para você. É o Finney. Eu achei estranho que o tiozão tinha pedido para atirar no bagulho. Oh, mano. E se eu der um tiro nessa porra? Vamo... Vamo ver se ele tem alguma reação. Vem. 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 Tá, o jogo não está me deixando puxar a arma aqui. Foi só para demonstração mesmo. Ele não deixa eu puxar a arma aqui. Ok, então. Vem. 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 Deixei o Vini falando sozinho, mano. Aqui também eu não posso socar a arma. Território proibido. Forne. Ah, melhorou. Bem melhor. Bem melhor. Ele não está errado, Paulinho. Que esse número pode dobrar, talvez até triplicar nos próximos anos. Mal sabiam eles o que estava por vir na próxima década, né, mano? Segurar para arrombar. Olha os caras colando, rapaz. Vamos para a primeira coleta. Coleta de proteção? Eu adoro essa buzina, mano. Eu estou passando do limite aqui, tem polícia na frente. Vamos na manha. Eu não preciso sempre ligar o limitador, mas... Se quiser dirigir sem preocupação, eu ligo. É, eu prefiro esse sistema mais linearzão aqui de história e missões do Mafia 1 e do Mafia 2, sabe? O Mafia 3, ele tentou implementar aí um sistema de mundo aberto mais complexo. Com... Com... Pequenas atividades, conquistas de território e blá blá blá... Tipo, a intenção deles foi boa, mas... Não colou muito... Para um videogame, sei lá. Tipo, eles tentaram botar uma mecânica de gameplay... Complexa demais para essa série. Por isso que deu errado. Veja o que nós fizemos hoje, Tom. Quando vai suave, é uma briga. Quando eles colocam uma luta... Às vezes, você tem que pensar nos seus pés. Claro. Só seguirem a minha liderança. Ih, vou quebrar uns... Uns pão aí, mano. Meu Deus. Eu achei que eu estava numa cutscene, mano. E um deles era eu, velho. É tudo igual a esses caras, mano. Mas eu me distraio um pouquinho, cara. Sam? Pauly, como você está? Estamos bem. Como é a pequena Julia? Ha! Não é tão pequena agora. Ela se tornou como um pão na cabeça, só como a sua irmã. É bom ouvir, Al. Real bem. Agora você tem algum problema aqui? Algumas punks causando problemas? Não, não. Nada assim. Bom. Então você tem o dinheiro. Eu tenho o que esperando na sala de trás. Eu... Tom, ele vai conseguir. Só uma olhadinha antes aqui, mano. Mano, ufff. Temos lugares que precisamos estar. Eu... Eu... Não, não cairia nada mal aí. Um donutzinho, mano. Olha os pão tudo. Como você está indo mal, rapá? Tá com o estoque foda aí, mano. Vamos ler essa nota aí. Caro senhor Bertorelli. Essa carta é um aviso de que o senhor não cumpriu com sua obrigação para com o empréstimo acordado. Esse valor é devido desde 15 de julho de 1930. Mas o senhor tem ignorado os pedidos de pagamento da dívida. A menos que o valor total seja recebido dentro de duas semanas, não terei escolha senão instruir-se de banco a iniciar o processo de execução de sua casa em empresa. Por favor, agir de acordo. Christopher Marcino, gerente do banco. O que, Tom? Tá indo na Jim Plante, rapaz. Caralho. O cara tá indo na Jim Plante e ainda tem que pagar a máfia, mano. Aí é foda, mano. Alguma surpresa vai ter aqui, hein. Mais uma carta de cigarro. Ai, caralho. Esse gesto, mano. Nossa, vai falir essa padariazinha, mano. Eita! Nossa, me distraí. Caralho, estão tirando o sarro da minha dirigibilidade aqui, velho. Me chamaram de... Facão. Barbeiro. Uf! Cadê a buzina, mano? Como é que buzina aqui, ó? Qual botão? Não vi ainda. Tentei o H, não foi. Chinatown. Chinatown vai ser lavanderia. Será? Será que é uma lavanderia, que nem no GTA 4? Não, uma loja de porcelana. Não, uma loja de porcelana, Sam. Você está com certeza? Claro, eu estou com certeza. Não se preocupe, James. Ele está fazendo a sua casa em seu próprio. Quando Pauly se construiu um pouco, ele tem que deixar de sair em seu próprio. Você tem que deixar ele continuar com isso. É o seu caminho. Você pode ouvir isso em sua voz. Tem que deixar ele lutar de vez em quando. Caralho, quebrou tudo as porcelanas dos chinesinhos, mano. Sempre tem um cabeça quente, né, mano? Um estouradinho. Qual é o nome do baixinho do Goodfellas mesmo, mano? Esqueci, velho. O estouradinho, velho. Hã? Qual? Joey Pesce? É o ator. O nome do personagem eu não lembro. Nós trabalhamos nessas estrelas há anos. Você vem e você acha que você conhece tudo? Eu não digo isso, Sam. Você tem um dia no trabalho, pal. Você não viu o que fazemos. Você não viu como fazemos. Sam? Eu acho que você deve... Não, Pauly. Esse punk acha que ele pode andar aqui como um grande chute. Eu coloco as gregas como ele na terra. Eu acho que você tem que dizer que você é desculpa, Tom. Desculpa, né? Eu diria desculpa, se eu não pudesse ver o brilho de rosto que você está tentando escutar. É, isso até lembrou a cena lá do... Vocês falaram... Tommy DeVito, né, mano? O personagem do Joey Pesce. Eu odeio isso na cidade. Você odeia a maioria dos lugares. Sim, mas aqui é pior. Por que há um lugar tão longe da cidade em nossos livros? Outa cidade é o lugar mais seguro para negócios. O lugar mais seguro para jogos de cardeiras. O lugar mais seguro para a maioria das coisas que nós construímos. Nós esperamos um grande bagaço de dinheiro hoje. O cara ganha. Se ele não é grande, o cara vai ser pôsado. Sim, esse lugar é um verdadeiro ganho. Muitas vezes os lugares que você achou o mais do, são os lugares que a maioria das pessoas não olham em duas vezes. Justo recentemente, os motelos tiveram uma nova nova vida de vida. O último parque antes de Lost Heaven, para rum coming up em Cuba. Eles levam isso tão longe? Sim, eles levam isso tão longe. E é assim que nós podemos vender isso tão caro. Bill's motel tem que ser o lugar onde os crates ficam exchangeados. Salieri protege-se, mas ele deixa as outras famílias usar ele também. Até Morello? Para manter a paz? Eu estou achando que... Estou achando que isso aqui tinha no segundo jogo, essa voltinha aqui. Lembrando vagamente. Mas aqui ele vai mais para dentro do interior do que no 2. Está bonito o cenário. Ah, dá para atirar de dentro do carro. Eu tinha essa dúvida se ia ser possível ou não. Está bonito o cenário aqui, cara. O gráfico é simples, né? Vocês perceberam, né? Tipo... Não é nada muito impressionante. A cidade está bonita e tal, mas o gráfico é relativamente bem simples. Espera por nós aqui, Tom. Vamos voltar em um pouco. Ok. Tom, eu tomo o que... Jesus Christ, Pauli! Diz Salieri de aqui, esse lugar é nosso. Capisce? E não voltas, porque você vai acabar em um jeito pior do que os amigos. Get Sam. Eles tentam pegar informações de ele. Eu tenho que te levar a um médico. Eu posso esperar. Get Sam out of there. Ok. Ok, só espere. Ae, vai começar a primeira treta. O bagulho foi escalando, hein, mano. A padaria estava de boa, depois teve a porrada na porcelana. Tem uma munição ali embaixo. Como é que ela ainda sabe? Caralho, alguém peidou aqui do lado, mano. Save Sam! First Shade aqui, caso eu precise. Para se esconder isso aqui? É para esconder algum corpo. Roberto Guilhotti. Tragam prosperidade. Elejam Roberto Guilhotti para a Câmara Municipal. Um homem de confiança em Lost Heaven. Proprietário de estaleiros e indústrias navais. Emprega milhares. Amigo da cidade. Pai e marido zeloso. Eita, caralho, eita, caralho, eita, caralho. Sam! Ok. Então, eu não estava no cover de verdade. Caralho, vem. Opa. Eu não queria ter feito isso aqui assim, mano. Deixa eu começar de novo. Eu queria ter feito no stealth isso aqui, mano. Sabe qual é que é? Eu estava atrás do cover, mas eu não estava atrás do cover de verdade. Eu não estava pegando o cover, entendeu? Tem que estar encaixado ali, senão... Ou não sei, né? Vamos ver. Tem que estar com... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem que estar assim. Eu acho. Não adianta só ficar assim, tá ligado? Vamos embora. Eu não consigo pegar esse cara dessa vez. Beleza. Agora foi, né, mano? Fazer o quê? Onde ele está? Abusando da terceira pessoa. Ah, tinha uma indicação ali para atacar o cara. Mas foi bem rápido, hein? Ops. Estou usando o botão errado, mano. Só nas porradinhas por enquanto. Nossa, mãe do céu. Isso foi muito Pulp Fiction. Tá, vamos partir para a porrada, então. Tome. Caralho, o cara sumiu. Eita. Pegar os bagulhinhos, mano. O que mais dá para pegar aqui? Não tem nada aqui. Vamos embora. Aqui tem negocinho. Carta. Aliás, revista. O que é aquilo, mano? Olha esse bicho. Vamos embora. Vamos ver onde é que é a escada. Ali. Tem um banheiro, um jacaré. É. Dá os teus tiros, meu. Reloadando. Reloadando. Ops. Vai, vai, vai. Estou preso, estou preso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. De shot, cara. De shot, cara. Aqui. Sam. Eu realmente vim para trabalhar com você, amigo. Cristo. Vamos, você estaria bem. Você é o mais difícil. Ele tem o dinheiro, Tom. Eu vou pegar o diabo. Onde está o Sam? Ele está bem, dentro. Vamos pegar o dinheiro! Esperar chegar mais perto, vai. Ah, esse esquema aqui. Acho que tinha também no 2, né? Não é nesse carro que eu quero mirar, não, mano. Ou esse carro faz parte? Ah, esse carro faz parte. É um capanga. Tá, então não tem uma mira livre, tá? A mira vai fechando desse jeito. Acho que é para facilitar quem usa controle esse par. Vamos lá. Buzinou por quê, rapá? Deixei os caras na poeira. Engraçado o sistema de mira aqui, mano. Uh! Acho que eu me espatifei ali, velho. Não, não. Cara, isso aqui está mó estranho. F para bater em outros veículos. Uh! Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não! Pelo amor de Deus! Desvira! 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 Ah! Não! Já era, velho! Ah, beleza! Ah, beleza! Ah, beleza! Meu Deus! Tem como mirar a arma na minha própria cabeça, mano? Meu Deus, velho! Capotei o carro, cara! Meu Deus! Que vai dar errado de novo, hein? Ah, velho! Ah, velho! Que vai dar errado de novo. O que foi isso? Porque eu costumava estar na parte do interior. Ha! Eu deveria ter perdido por aí e então. Mas eu não poderia voltar a ser ninguém. Ah! Ah! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Rotina comum? Intermezzo. I sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn ten. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he's scared into looking the other way. He did seem to have the city open in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. The way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. Damn. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed! Look at this! Jesus, Mary, Joseph, Tom, Tom Morello, I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well then, uh, I'm sorry, I'd, uh, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, 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 sir. I just, I just, I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. Oh, I mean, I got a cousin, I can... Oh, no, no. I got a good one. Hey, man. I got a good one, man. cada vez que os carregos foram para o mat. É verdade, também. E ainda, Morello deixou aquele pobre sap morto na rua. Tudo caved in. Não é tão square. Talvez o Don, que o jovem foi na carreira do descanso. Talvez ele estava tentando de fazer algum outro cara para pagar um homem. Quem não sabe? Don Salieri chalked it up para Morello não estar capaz de pensar quando ele estava louco. Você, uh... Tinha mais de corrida com a empresa Morello? Não foi antes. Por um tempo depois de que eu abriu, as coisas ficavam quietas. Fomos a meio de descanso com os carros tentando de treinar, mas além disso, era apenas a usual routine. Ele estava para o programa de proteção, eu e os jovens fazendo rounds para recolher, pequeno tempo. Mas... não vou mentir. Muitos dias, nós também ficamos divertindo. A CIDADE NO BRASIL A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figure it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to cow jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry fouls and say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows the guard at the track. You go down there tonight. You boost the European car. Bring it to one of our mechanics. I think if you were just when you bring the car back. Should be no problem, boss. Sarah, I'm going to get a drink here? Sarah, I'm going to get a drink here? Well, I'm going to get a drink here, man. Thank you. Your father is letting you go for the race? Well, this guy, Dom Morello, he looks like this half, Porsche. He looks like some person from Mafia 2 or Mafia 3, which I don't remember. I don't remember if he's... Lela, if he's coming to appear in the other two games. But he's coming to the game. Well, the game basically shows that the other guy is... It's much more inescrupulous than this one. Not so much. Race Day approaches. The race is coming. The most important day of the sport's calendar is coming. The people are waiting for the record of the Autódromo of Lost Heaven this weekend. It's a bit more. Martin Lichtenberg. The famous German pilot is licensed in the World Championship and will challenge Mickey Dune. The hero of Lost Heaven and the fans of the race are in the same place. So, it's going to be a race in this game. I've heard a lot of people talking about missions of the race from Mafia 1. It's like a nightmare. I don't know. But in the remake, it's probably not going to be. It's going to be better in the remake. It's like the original gameplay of Mafia 1 was very different. It was more limited by the time. what's going to be? Nossa, olha esse prato de cigarro Esse cinzeiro gigante Mas eu vou encerrar essa parte do jogo Aqui